Meu, que sensacional, hein, bicho? Vou falar um negócio pra você. Demorou, mas chegou. Do meu lado, o DJ Marcos Freitas. Grande Marcão! Não, não, não é. É que... Pera, 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 agora vai. Vamos lá. Aí, opa, isso, agora chegou. Demorou porque eu sou um... Puro, né? Trouxa. As coisas acontecem, né, bicho? Não, mas não é... As correrias mesmo da Embaixada Dance Music, a gente tá reformando a nova loja, que vai ser ali na Barão Tapetininga, cara. Tá me tomando um tempo mesmo. É, velho. E pra vir pra cá, lá do centro, essa hora de carro não chega. Ah, não tem condição, né, velho? De metrô tem que ser super-herói. Vamos lá na câmera ali, ó, pra dar um alô pra todo o rapaziada aqui. Legal. Obrigado a todos, meu. Parabéns pelas estruturas aí do canal DJ aqui. Muito legal mesmo. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Não pude vir antes, realmente por diversos motivos, mas já... Meu, você... Copiei. Copiei porque o Magoia é louco aqui. É, eu vou falar um negócio pra você. A casa tá aberta, você quer vir pra cá, é só dar um toque aí, rapaziada. Entre em contato com o Joel, me chama no Face, que a gente é amigo de Face também. Então é só chamar, vamos marcar, vamos ver direitinho, marca a data, volta pra cá e já era. Festas, Marcão, vamos lá. Vamos falar da festa aí. Bom, tem uma camiseta aqui que eu trouxe. É, vamos, vamos, vamos. Vamos fazer o seguinte. Essa camiseta vai ser sorteada pra quem colocar no meu Facebook, facebook.com.br DJ Marcos Freitas, Marcos Freitas Energia, vai ganhar essa camiseta. Quem colocar três nomes de três músicas que eu toquei aqui no set, foram mais de 30 aí. Tá, depois eu vou escolher. É uma camiseta só, eu vou ver lá. Se você colocar quatro nomes, você vai, cada, mais palpites que você der, mais coisa que você interagir, você vai ser o favorito aí pra ganhar esse prêmio. Noite Flashback, que é a festa que a gente vai fazer amanhã. Essa festa acontece amanhã? Amanhã lá no Morumbi. No Morumbi. Isso, é verdade, é verdade. Lá no Estádio Morumbi. Então, você que ainda não adquiriu o seu ingresso aí, são os últimos ingressos amanhã, vai estar disponível à venda na Embaixada Dance Music, que também no site ticketbrasil.com.br. Festa aí pra 800 pessoas. Estamos com pouquíssimos ingressos. 20, 30, não sei ainda. Mas depende muito do site. Mas corra lá, ticketbrasil.com.br. Vamos bombar aquele Morumbi lá. Aí é sensacional. Bom, dando um toque pra todo rapaziada também, se você tá afim de adquirir alguns discos aí de vinil, o cara tá lá na 24 de maio. 24 de maio, 116, loja 11. Tá por enquanto, a gente vai pra Barona do Tapetininga. A loja tá quase pronta, quase pronta. É, eu vou lá pra conhecer. Vamos fazer uma transmissão simultânea de lá. Vamos, vamos fazer, vamos fazer, cara. Vamos armar. Vamos armar, vamos armar. Vamos armar sim, cara. É legal mesmo, vai ter uma loja de três andares, meu. Aí é sensacional. A escola de DJ, a gente vai voltar a dar curso. Vamos fazer uma parceria legal aí. Ô, vamos. Tamo junto. Aí eu quero ver vocês pegarem o metrô pra ir pra lá, seis horas da tarde. Ah, cara. Pra ir dar, né? Pra ir dar. A gente vai no contra-fluxo, aí é sensacional. Bom, mas aí, agradecendo a presença de todo mundo que tá no chat aí, batendo um papo com a rapaziada. Muita gente perguntando de música. Marcão, ele sobe, na semana já sobe o set dele. Já vem o set list. Ali, né, meu? Já mostrando todas as músicas. E se você tá afim de adquirir qualquer música que você ouviu aqui, é só colar na Embaixada Dance Music, na Rua 24 de Maio. 116 Loja 11, telefone 32231675. Se você quiser, vai ter o nome das músicas. Se quiser fazer o download com a qualidade ruim, vai lá, faz o download, o nome vai estar lá. Se você quiser o disco, tem na Embaixada. Se quiser a qualidade em Wave, música em boa qualidade, também a gente tem todas as músicas em CDs, coletâneas de underground, anos 90, anos 70. Sensacional. Lá na Embaixada Dance Music. Isso. E o Marcão também tá toda segunda-feira lá na Energia 97, junto com o Silvio Ribeiro lá, a partir das... 8 horas. 8 horas da manhã lá, já trazendo muita coisa legal pra você curtir. É isso aí? DJ das véias. É, o DJ da véia lá na Energia na véia. Beleza? Meu, Marcão, forte abraço, cara. Muito obrigado mesmo. Meu, tamo junto. Beleza? Toda a equipe aí, que eu falei que ia prometer aqui, eu não ia esquecer o nome mais, tem o Joel, tem o Ido, tem o Christian. O Christian que tá de amarelo ali. Isso. E Bataclan, é isso? Não, Bataclan também tem, ainda tem o Bataclan. Tem o Bataclan também, mas aqui sou eu, Carlinhos Paiacan. Paiacan. E Carlinhos é melhor. Carlinhos fica melhor, fica melhor. Pelo menos eu, que tenho a memória de ratos. Mas tá certo. Bom, vamos dar um giro rapidinho nos comerciais, já já a gente tá de volta. Quem que é o próximo? Valeu, galera. Já entra o Glaucio direto? Meu, Marcão, forte abraço pra você, boa festa amanhã. Espero que tenha feito uma bagunça gostosa. Toda rapaziada gostou aí, uma salve de palma aí, toda rapaziada que tá aí. Corre pro Face aí, pra participada. E vai junto com a camiseta, dois ingressos pra festa de amanhã. Pronto. Oh, aí é sensacional, hein, cara. Mais dois ingressos. Manda no seu Face, né? Manda no Face. Isso, facebook.com barra Marcos Freitas Energia. Beleza, então. Falou. Bom, forte abraço pra todo mundo que tá aí, Marcão, forte abraço pra você, prometendo voltar outras vezes aí. Vamos dar um giro rapidinho nos comerciais, já já a gente tá de volta. Esse é seu canal DJ, o som que você vê. E aí, E aí,